Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura. Informo que estão presentes neste recinto os deputados professor Cleiton, Roberto Andrade, Beatriz Serqueira e este presidente, deputado Cássio Soares, e também, de forma online, o deputado doutor Elita Arquínio, que compõe o quórum. A presidência suspende esta reunião por alguns minutos até a sua retomada. O anterior considera aprovada, solicita sua subscrição e a anexação das respectivas notas taquigráficas. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a ouvir a senhora Ivna de Sá Machado de Araújo, gerente de compras de materiais e serviços da CEMIG, a fim de prestar depoimento perante a comissão na condição de testemunha para esclarecer sobre as contratações diretas realizadas pela empresa no período investigado. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência, ofício do senhor Tarso Duarte de Tassis, advogado da CEMIG, em que solicita, justificadamente, o adiamento da oitiva do senhor Eduardo Soares. Esta presidência informa que deferiu o pedido e a oitiva do senhor Eduardo Soares, que será realizada na próxima segunda-feira, dia 20, do 9, às 14 horas. A justificativa traz que hoje acontece reunião do Conselho de Administração da companhia, da qual participa o convidado para a oitiva, senhor Eduardo Soares. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência de convidados. A presidência convida a tomar assento à mesa a senhora Ivna de Sá Machado de Araújo e seu advogado, doutor Rogério Magalhães Leonardo Batista. Aproveito o momento para registrar também a presença do doutor Tarso Duarte de Tassis, advogado da Companhia Energética de Minas Gerais. Boa tarde. A presidência comunica que a convocada presta depoimento na condição de testemunha, estando compromissada ao dever de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado sob pena de falso testemunho, conforme legislação pertinente. Informa aos parlamentares que o relator disporá de até 30 minutos para a inquirição da testemunha e os parlamentares que compõem o quórum da reunião disporão de até 10 minutos. Eu registro mais uma vez a participação e presença aqui nesta reunião do relator deputado Sávio Souza Cruz, da deputada Beatriz Serqueira, do deputado professor Clayton, deputado Zé Guilherme. De forma remota participa o doutor Elita Arquínio, que também é membro desta reunião. Eu solicito aos parlamentares interessados em inquirir a testemunha que se inscrevam junto à assessoria desta comissão. A presidência, nos termos do artigo 203 do Código de Processo Penal, solicita que a testemunha declare o seu nome completo, idade, estado civil, local de residência e profissão. Por gentileza. Boa tarde, meu nome é Ivna de Sá Machado de Araújo, tenho 41 anos, sou casada, tenho duas filhas, sou administradora e moro em Belo Horizonte. Muito obrigado. A senhora é funcionária pública concursada da Semig? Sim, senhor. Desde quando? Desde 2006, tenho 15 anos. Qual cargo a senhora ocupa atualmente? Hoje eu sou gerente de compras de material e serviços. Ok. Com a palavra agora o deputado relator Sávio Souza Cruz para que faça os seus questionamentos. Boa tarde, presidente. Cumprimento todos os deputados, colegas presentes, deputada Beatriz Serqueira, deputado Elita Arquínio, remotamente, nosso sempre decano, que sempre contribui tanto com sua experiência, suas luzes, sua cultura, nosso deputado professor Cleiton, deputado Zé Guilherme, a senhora Ivna, demais pessoas que nos acompanham. Senhora Ivna, a senhora substituiu o senhor Leandro Corrêa de Castro no cargo de gerente de compras? Sim, senhor. A senhora sabe o motivo de afastamento, senhor Leandro? Eu tive conhecimento que a liderança de suprimentos foi afastada por motivo de uma denúncia. Antes de ser gerente de compras, a senhora era responsável pela gestão de imóveis da CEMIG. Exatamente. A senhora participou da alocação do imóvel em São Paulo? Do imóvel e o escritório? Sim. A senhora foi orientada a escolher especificamente alguma região ou especificamente a locação em algum endereço? Quando nós recebemos a demanda, vieram alguns requisitos que a gente deveria verificar, dentre eles, a localização da região, na cidade de São Paulo. Quais foram os critérios de seleção? A senhora foi orientada a escolher, sempre dentro do edifício JK e Guatemi, um dos metros quadrados mais caros de São Paulo? Bom, senhor deputado, como eu falei, já veio alguns requisitos, dentre eles, a localização, e com base nos procedimentos que a gente trabalha, nós verificamos as oportunidades naquela localização. Então, foram feitas três orçamentos, de escritórios de co-working, que é ambiente compartilhado, e também um imóvel próprio, um próprio, desculpa, alocado. Só que este imóvel alocado, ele se fez inviável financeiramente pelos custos. Exatamente. No processo de contratação, foram selecionadas três empresas, o E-Work, Regus e Go-Work. É coincidência que todas estavam localizadas no edifício JK e Guatemi, ou suas proximidades? Enfim, quem definiu que o escritório da SEMIC teria que ser nessa região, e por qual motivo? Nós recebemos essa demanda, do gabinete da presidência. Eu não sei exatamente falar porquê da região. Então, a presidência definiu que precisava ser no shopping Guatemi ou nas imediações, mas não explicou porquê. Entre as empresas analisadas, ao final, a SEMIC decidiu contratar a de maior valor, que foi a E-Work. É comum isso na SEMIC, se fazer três orçamentos e contratar o mais caro? Senhor deputado, na época foi feito um estudo técnico, levando em consideração não só os requisitos passados, como também as funcionalidades, o tamanho da sala. E quando essa contratação ocorreu, ela aconteceu, acho que era em agosto ou setembro, não me lembro bem, a gente já estava no período de pandemia. E para a lotação de pessoas que utilizariam essa sala, seria necessária uma sala maior. E naquele momento, dentre as três que haviam sido orçadas, somente a E-Work tinha uma sala com o espaçamento mínimo do protocolo de saúde de dois metros de distanciamento. Esse foi o motivo de classificação dessa empresa. Aí restou entender o objetivo dos três orçamentos. Não seria o caso de pegar mais três orçamentos na área exigida? É, senhor deputado, na época a gente não tinha mais tempo, precisava de fechar essa contratação. Era urgente abrir esse escritório? Não, não era urgente, porque já tinha, essa solicitação já tinha acontecido durante muito tempo, precisava ser finalizado, porque já tinha datas de outras reuniões que os diretores da CEMIG teriam lá em São Paulo, e era necessário fechar esse contrato. A CEMIG viveu algumas décadas sem escritório lá, mas de uma hora para outra era urgente fechar. Eu não sei te responder isso, deputado. É, surgiu uma necessidade, uma necessidade urgente de ter um escritório amplo, próximo à área mais cara do estado de São Paulo, no shopping Guatemi, e tinha que ser urgente. Pela leitura da PD da contratação da WeWork, depreende-se que a estratégia de abrir uma filial em outro estado era para a CEMIG se livrar do recolhimento de diferença de CMS para o estado de Minas Gerais em suas operações de venda de energia. Ou seja, vendendo energia a partir de uma filial de São Paulo para uma empresa situada em outro estado da federação. Não haveria diferencial de alíquota de CMS a ser recolhido para o estado de Minas Gerais. Como a senhora explica isso? É, senhor deputado, eu não vou conseguir responder a essa pergunta porque eu não trabalhava com essa atividade. A minha atividade se restringia à questão da gestão dos imóveis mesmo. Aparentemente, isso envolveria um prejuízo para o acionista majoritário da CEMIG e o estado de Minas Gerais quando deixasse de recolher impostos, tributos no estado para recolher em São Paulo. Quem é o gerente responsável pela contratação das empresas Nova Energia e Brascofer? A senhora teve participação? O senhor está se referindo a um contrato que foi realizado em 2019? Eu não tenho aqui a data, mas foram feitas as contratações dessas empresas, Nova Energia e Brascofer. A senhora participou dessa contratação? Antes de eu trabalhar como gerente de gestão de imóveis, eu trabalhei como gerente de aquisição de material. E nessa época houve uma licitação de cabos condutores em que foram fornecidos, foi contratado essa empresa. E essa licitação passou pela minha área na época. Esses contratos estão sob investigação? Você já sabe? Eu fui chamada para o Ministério Público falar sobre esse processo. Sabe se esses contratos também foram motivo para o afastamento do ex-gerente Leandro, seu antecessor? Eu não posso te afirmar isso, senhor deputado. Com relação ao contrato da CEMIG com a Crol, apesar da PD ter autorizado o pagamento pelo serviço no valor de cerca de 2 milhões, está sendo pago um valor muito maior. A senhora sabe quem autorizou e por que autorizou? Desculpa, o contrato da Crol está sendo pago um valor maior do que o contrato Havia sido autorizado o pagamento de 2 milhões e está sendo pago parece que 3 milhões. Senhor deputado, essas contratações diretas são geridas pela área que solicitou a contratação. Nós só realizamos o processo e emitimos o contrato. Então, não posso te falar sobre a gestão em pagamentos. Me desculpe. Em 30 de novembro de 2020, a gente tentar avançar um pouco nesse ponto. A Crol enviou sua proposta para o senhor Luiz Vielecvix, deve ser algo parecido com isso o nome dele, sócio do escritório Sampaio Ferraz Advogados. Portanto, diferentemente do que a senhora Virginia falou a essa CPI, a proposta da Crol não foi recebida e aceita pela diretoria da CEMIG e sim por um escritório terceiro. A senhora, como gerente de compras, considerou isso regular? É legal a Crol enviar sua proposta para a Sampaio Ferraz, mas ser contratada pela CEMIG? Senhor deputado, eu não estava na gerência quando começou esses fatos, essas cotações, essas conversas. Quando eu entrei na gerência, foi realmente só quando houve a necessidade de convalidação de atos. Isso foi em 30 de novembro, a senhora entrou na gerência quando? Eu entrei em janeiro desse ano. A senhora enviou um e-mail para o senhor Osias Galantini questionando quais seriam os signatários do contrato da Crol. Em resposta, ele informou que seriam os diretores Eduardo Soares e Luiz Fernando Moreira. No entanto, no final, quem assinou foram Reinaldo Passanese Filho, Eduardo Soares e o próprio Osias Galantini. Qual era a preocupação da senhora quanto às assinaturas? Senhor deputado, porque não havia ficado muito claro qual que era a área demandante. Eu sabia que era o jurídico, mas como eu preciso de mais de uma assinatura, a gente precisava de saber que não teria como o doutor Eduardo assinar duas vezes. E aí eu fiz esse questionamento. Você já sabe se houve pessoas que se recusaram a assinar esse contrato? Eu não tive conhecimento. Por que o senhor Luiz Fernando Moreira não assinou o contrato sendo que ele era o presidente da comissão de investigação da Zemig? Eu não tenho essa informação, senhor. A PD da contratação da CRO foi aprovada em 9 de março de 2021. Em 17 de março de 2021, o senhor Leonardo Salgado informou à área de compras que a Zemig não tinha dotação orçamentária para contratar a CRO. Somente em 22 de abril, o mesmo senhor Leonardo Salgado informou que finalmente o recurso financeiro foi obtido. Portanto, tratou-se de serviços iniciados em dezembro de 2020 com autorização para contratação em março de 2021 e obtenção de recurso financeiro já no final de abril de 2021. Como a senhora interpretou isso? Bom, senhor deputado, quando chega a demanda para a gente criar o processo de contratação direta e, consequentemente, a emissão do contrato, nós fazemos a verificação de todos os pontos para elencar dentro do processo. E se existe algum ponto que não está de acordo, nós retornamos para ver se faltou algum documento, a área esqueceu de enviar e tudo. Então, a nossa área fez esse contato com o doutor Leonardo, que, por sua vez, verificou que precisava de fazer o aporte financeiro na requisição de compras no SAP. Então, por isso, ficou parado e a gente só libera depois que isso é regularizado. Vamos ver as datas aqui. Os serviços foram iniciados em dezembro de 2020. A autorização para a contratação ocorreu em março de 2021, três meses depois. E a obtenção de recursos financeiros já no final de abril de 2021, mais de quatro meses após o início dos trabalhos. É comum a diretoria autorizar iniciar serviços sem sequer saber de onde virão os recursos financeiros? Senhor deputado, normalmente, a gente recebe a documentação completa e verifica, mas não é incomum vir alguma pendência porque são muitos documentos e alguma coisa pode ficar para trás. Esse caso, ele foi muito atípico, ele foi uma convalidação de atos. Então, por ser uma convalidação, existiu todo um rito antes, uma proposta, início de contrato que a gente não participou como área de contratação. Nós só entramos realmente no momento da convalidação. E essa convalidação foi determinada pela diretoria? Pela diretoria. Quem na diretoria? Essa demanda veio da diretoria jurídica. O contrato celebrado com a Sampaio Ferraz informa a convalidação de atos a partir de 20 de dezembro de 2020. No entanto, analisando a inexibilidade da Crol, percebemos que a Crol enviou sua proposta para a Sampaio Ferraz em 30 de novembro de 2020. Portanto, no mínimo, a Sampaio Ferraz estava trabalhando para a Semig desde 30 de novembro de 2020. Por que os atos foram convalidados a partir de 20 de dezembro de 2020? Senhor deputado, essa resposta eu não consigo te fornecer. Tem que realmente é a área que demandou essa contratação que vai poder responder, que é a área jurídica. Tá. A senhora poderia dizer se a senhora participou da convalidação destes contratos? Esse foi, Sampaio Ferraz foi convalidado em 2021. Passou por nós. Aí, para a senhora convalidar um processo, a senhora não procura saber a regularidade, as questões anteriores, porque, ao que me parece, para você convalidar um processo, você tem que estar certa de que o procedimento anterior estava dentro de um padrão. Ainda que não fosse o padrão totalmente correto, porque senão não precisaria de convalidação. Mas você, então, não se preocupou em tomar conhecimento do que aconteceu anteriormente? É, senhor deputado, a gente não entra muito no detalhe da gestão, porque são muitos contratos. Mas você não tem responsabilidade no processo de convalidação? Não, de convalidação a gente só processa. A gente nem chega, a gente não tem contato com as empresas, a gente não faz, a gente não solicita a proposta. Mas você não sabe se a empresa prestou o serviço realmente? Eu não sei, porque isso é a área gestora que tem que fazer. Essa é uma obrigação dela. Entendi. A sua é meramente burocrática. É. Carimbar o papel, arquivar, guardar. Exatamente. Bom, mas voltando nesse caso, os atos foram convalidados a partir de 20 de dezembro e os serviços já vinham sendo prestados. Como ficaram esses serviços prestados pela Sampaio Ferraz sem cobertura contratual? Sabe dizer se eles foram pagos? Novamente, eu não acompanhei a gestão, então não consigo saber sobre a apretação. Mas você já fez a convalidação, a convalidação tem que saber se foi pago, não? Mas eu recebo uma documentação da área atestando, tem uma verificação jurídica, uma nota técnica confirmando aquilo tudo. Então, uma vez que a área responsável, competente, está afirmando aquilo, eu vou acessar. Mas essa área técnica competente, vamos colocar aspas aí, ela incluiu na convalidação e no pagamento dos serviços prestados antes de haver qualquer cobertura contratual? Desculpa, deputado, eu não entendi a pergunta. A senhora falou que quem faz esse trabalho é uma área competente. Eu até coloquei aspas nesse competente. E a minha dúvida é se essa área competente indicou a convalidação e o pagamento dos serviços prestados antes de haver cobertura contratual. Eu não sei te falar, eu não sei te dar essa resposta. Na inexibilidade da Sampaio Ferraz para comprovação de preços, o senhor Luiz Vielevic propõe por e-mail enviar trechos de notas fiscais emitidos para outros clientes seus. O senhor Leonardo Salgado responde que, aspas, vamos tentar dessa forma. Caso haja alguma resistência interna, eu informo a vocês. Essa resistência interna a que ele se refere seria qual área? Eu não sei te falar, resistência interna? Consta no e-mail dele. Eu não me recordo. A senhora não sabe dizer de onde viria essa resistência para que se aceitasse notas fiscais de serviços prestados a outras pessoas para justificar preços. Isso não está claro no e-mail, realmente eu não vou conseguir te falar. Pela ordem, deputado. Vai em frente. Eu só quero chamar a atenção para o que acabou de acontecer agora. A depoente, ela está dizendo para nós, que não acompanha a gestão. Então, nenhum dos gerentes dos suprimentos que estão sendo acusados pela CEMIG também não acompanhavam. Portanto, cai por terra toda a narrativa de corrupção na gestão dos suprimentos. Cai por terra toda a narrativa de necessidade de afastar os seis gerentes de suprimentos. Cai por terra toda a narrativa que a CEMIG quer construir em relação a essa questão, a essa conclusão dessa fala da senhora Ivna. Então, agradeço a senhora Ivna por esse esclarecimento importantíssimo aqui no âmbito da CPI. Me desculpe, deputado Sávio Sousa Cruz, mas precisava fazer essa intervenção. De duas, uma. Ou isso, ou a senhora Ivna também será chamada, será afastada para a mesma investigação, já que ela também não acompanhava. mas eram essas as questões iniciais, presidente. Muito obrigado, deputado Sávio Sousa Cruz. De acordo com a ordem de inscrições agora, eu passo a palavra ao deputado Roberto Andrade para suas considerações por dez minutos e tendo possibilidade estender esse prazo. Boa tarde a todos, presidente, deputado Cássio, vice-presidente, relator, demais deputados. Eu vou fazer algumas perguntas ao presidente para a nossa senhora Ivna e ela vai me responder e espero que a gente cumpra aí o horário determinado. Eu queria ir rapidamente senhora Ivna, que a senhora fizesse uma linha do tempo da sua carreira na CEMIG. Agora a senhora é gerente, a senhora já foi em outra época. A senhora ingressou lá para o concurso, mas assim, bem resumidamente, quais os cargos que você ocupou e em quais períodos? Ok. Eu entrei na CEMIG em 2006, eu entrei como concursada, como analista de compra de material, atuei como contratadora e pregoeira, fiz uma coordenação durante um período. Em 2016, eu fui promovida gerente de aquisição de material e atuei como gerente de aquisição de material até meados de 2019. De 2019 até o início desse ano, eu atuei como gerente de gestão de imóveis. Bom, a senhora, então, ocupou, por favor, até 2019, a senhora gerente de? De aquisição de material. E depois, de 2019, a senhora ocupou? Gestão de imóveis. No cargo de gerência, do mesmo nível. E a troca desse cargo de gerência foi ao mesmo nível? Mesmo nível. O senhor Hudson, no depoimento dele aqui na CPI, ele disse que seis funcionários da área de suprimento foram afastados por denúncias de corrupção, favorecimento, assédio moral. Ao contrário do que o professor Cleito disse, uma coisa é falta de conhecimento do que se está contratando, outra coisa é envolvimento em corrupção, em favorecimento, assédio moral. Perdoe, professor Cleito, perdoe, deputado Sávio, mas o depoimento da senhora Ivne, ela disse que ela não tinha conhecimento do contrato. Ela pode até ter sido desplicente, me perdoe, não estou fazendo nenhuma acusação, nenhuma viandade, mas a denúncia que a Crol está apurando é de corrupção, são coisas bem diferentes, é o meu entendimento. E a senhora sabe me informar se a contratação da Crol foi motivada por esse esquema de corrupção que foi citado aqui pelo senhor Hudson? Sim, eu tive conhecimento. Se me permite, deputado Roberto, teve mais algum objeto a contratação da Crol ou especificamente este objeto? Não, é o objeto de procedimento de investigação, se não me engano. Referente a essa investigação de denúncias oriundas do Ministério Público da questão do setor de compras e suprimentos? Perdão, se a contratação da Crol teve por objetivo a investigação referente a essa denúncia de corrupção do setor de compras e suprimentos. Teve mais algum objeto além deste? Eu não sei se eles estão investigando mais algum caso. Mas no contrato especifica qual é o objeto? O objeto é o procedimento de investigação. Presidente, posso mencionar? Claro, me perdoe, deputado. Obrigado. Bom, esse contrato com a Crol, como foi dito, foi feito através do escritório de advocacia e através da diretoria. Naturalmente, não passou pela gerência porque era para investigar exatamente a gerência e seria responsável pela avaliação, com validação desse contrato. Exatamente porque, imagina, a senhora pode afirmar, se já tem conhecimento disso ou não, seria mesmo que contratar a raposa para tomar conta do galinheiro. Se estavam contratando a Crol exatamente para investigar aqueles que eram responsáveis pelo contrato. O que a senhora pode me dizer a mais sobre esse contrato da Crol? sobre essa investigação? Perdão, deputado. Seria a razão desse contrato ter sido feito de uma maneira com esse escritório de advocacia e não dentro dos padrões de ele não ter passado nessa gerência? A informação que obtive foi que, nesse caso, foi necessário fazer a convalidação de atos justamente porque o objeto da investigação era a área de contratação. Com essa mudança dessa diretoria e o afastamento dessas pessoas, o que mudou e se mudou na área de suprimentos da CEMIC? Senhor deputado, eu, não sei, nós continuamos contratando, mudou muito, assim, no sentido de estamos contratando muito, continuamos contratando muito. Aqui, nessa CPI, eles estão falando muito em inegibilidade, mas o senhor Hudson demonstrou aqui que houve uma redução de pouco mais de sete por pouco menos de 50% de contratação por inegibilidade. Essa questão de inegibilidade sempre foi uma prática utilizada, a senhora tem muitos anos de CEMIG, sempre foi utilizada pela CEMIG, notadamente por consultorias, assessorias, escritórios. Sim, a inegibilidade, ela é uma das modalidades previstas na lei, e sempre tivemos processo de inegibilidade. Sim, eu não tenho dúvida que exige na lei, mas eu estou dizendo dentro da CEMIG, em diretorias passadas, se isso é uma prática da CEMIG, se essa diretoria, porque a informação que nós temos dada pelo senhor dizia que ela continuou usando essa prática permitida por lei de inegibilidade, mas que inclusive diminuiu. Então, eu estou perguntando se sempre isso aconteceu, a senhora está lá desde 2006, isso é uma prática rotineira nas administrações da CEMIG. É complicado eu fazer um acompanhamento histórico, porque eu fiquei um período fora, mas o que eu posso falar para o senhor é que nós sempre tivemos inegibilidade, sim, sempre foram realizadas, sejam elas material de serviço. Pelo menos desde 2016 a senhora está na gerência, então desde 2016 para cá a senhora pode dizer. Sim, é porque eu acho que eu não entendi muito bem a pergunta. Eu acho que eu não entendi muito bem a pergunta. Estou dizendo que desde 2016 para cá a senhora pode dizer com mais precisão desse volume de contrato de inegibilidade pelo cargo que a senhora ocupava. É verdade. se houve um aumento, diminuiu, se isso era uma prática comum da empresa. É previsto em lei, há uma legalidade, mas eu quero saber se isso era uma prática rotineira da empresa utilizar essa modalidade de contratação. Tá. Não, a nossa rotina é o processo licitatório. É a licitação em si. a inegibilidade acontece em menor volume, mas sempre aconteceu. Mas sempre aconteceu. Sempre aconteceu. Já foi apresentada aqui nessa CPI que a empresa Vison venceu um pregão de 500 milhões. Foi avaliada a capacidade econômica financeira da Vison, a capacidade de os produtos dela que são reconhecidos como de boa qualidade. E completando a pergunta, a Simers, a empresa de nome do mercado, participou desse pregão? Presidente, pela hora, eu queria só dizer que eu nunca ouvi falar o nome dessa empresa aqui na CPI. Vison? Deputado. Não, ainda não. O senhor está trazendo um elemento novo. Não, ela está nos documentos enviados aqui pela CPI. Vamos deixar o deputado Roberto concluir seus perguntas, seus questionamentos e, posteriormente, o senhor vai ter a oportunidade também, deputado professor Cleiton. Perdão, presidente. Tudo tranquilo. A senhora entendeu a pergunta? Fazendo um resumo da pergunta. Eu estou questionando a questão se a Vison, eu não estou afirmando, estou fazendo a pergunta, senhora, se a Vison, ela tinha liquidez de patrimônio e se os produtos dela eram reconhecidos como qualidade, completando a pergunta, se a Cimes participou desse pregão, a outra empresa do Cimes, que a Vison ganhou, e se a senhora sabe por que a Cimes não participou desse pregão. Senhor deputado, o senhor sabe me falar qual o processo que é esse? Porque a Vison, ela é uma empresa que participa de muitos processos da CEMIG. E a Cimes também são fornecedores da CEMIG durante muito tempo, eles participam de vários processos. O senhor sabe, tem alguma indicação de qual processo o senhor precisa da informação? Eu sei só o valor, pelos documentos que eu... O que eu posso te falar é que a Cimes, tanto a Cimes quanto a Vison, são empresas fornecedoras da CEMIG, sim, e participam de processos estatórios, e sempre é feito a verificação de qualificação, habilitação dos proponentes. Então, se a empresa chegou a participar do certame, da etapa competitiva, e chegou a vencer a licitação, ela cumpriu os requisitos que estavam estabelecidos naquele edital. Então, a Vison cumpriu os requisitos que foram avaliados de liquidez e a avaliação dos produtos da qualidade da Vison foram avaliados. Se ela foi habilitada no pregão, com certeza passou por avaliação e sim, ela foi aprovada. Presidente, estou satisfeito. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Roberto Andrade. Passo a palavra agora à deputada Beatriz Serqueira, próxima inscrita para seus questionamentos. Obrigada. Boa tarde, presidente. Boa tarde aos colegas parlamentares. Boa tarde à nossa testemunha, senhora Ivna, que está aqui conosco hoje, seu advogado, todos que têm feito o acompanhamento sistemático dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito. Presidente, antes de entrar especificamente nos questionamentos, eu quero só fazer uma correção, porque o que eu tenho observado é a tentativa da construção de uma narrativa de combate à corrupção. Então, portanto, a contratação da Crohn, a destituição de empregados de carreira, de postos de gerência e superintendência, postura, suposta postura ou documento do Ministério Público e de consultores internacionais, teriam, na verdade, todos esses elementos combinados para o combate à corrupção que existiria na CEMIG. Não é a primeira testemunha que traz essa mesma narrativa e o que nós estamos, na verdade, identificando nos trabalhos da CPI. e, ao analisar os documentos que chegam, não corrobora com essa tentativa de construção de narrativa de combate à corrupção. Então, eu só queria, deputado Roberto Andrade, lembrar daquilo que nós já identificamos no âmbito dessa comissão parlamentar de inquérito. Partido do governador indicando contratação na CEMIG, contrato bilionário sem licitação. O problema não é a regra de determinadas situações, não ser necessário licitar. O problema é utilizar esta regra para expandir uma gestão que está fazendo contratação bilionária sem concorrência e fazendo dessa contratação bilionária a possibilidade de subcontratações sem concorrência. A convalidação de uma situação excepcional que nos foi explicada por várias testemunhas aqui, se tornou regra combina, vamos aí, trabalha comigo, depois te pago, depois assino o contrato. É assim que a CEMIG fez com várias contratações envolvendo milhões de reais. Então, a convalidação virou regra, o que deveria ser uma exceção. E aquilo que nos espantou muito, beneficiar a empresa que perdeu a licitação. A empresa que perdeu recentemente uma licitação permaneceu trabalhando para a CEMIG em detrimento de uma empresa que ganhou a licitação e hoje cobra mais de 13 milhões de reais para ser ressarcida em função das despesas que ela teve e não teve autorização para iniciar os trabalhos. Então, é isso que a CPI está apurando. Diferente da tentativa de construção, de narrativa envolvendo que a CEMIG está muito preocupada com a legalidade, com a moralidade, estaria fazendo o combate à corrupção. E aí, espantosamente, isso justificaria a CRO ter acesso às dependências da sede da empresa sem contrato, justificaria um contrato de quase 3 milhões e 600 mil reais ser firmado por um ok de e-mail e justificaria a CRO ter acesso a uma série de informações da empresa antes mesmo da formalização de um contrato, no momento que nós sabemos que existem várias disputas e interesses de mercado em torno da questão energética no nosso país. E uma empresa sem absolutamente nenhum compromisso formalizado teve acesso a, sabe-se lá, quantas informações estratégicas no âmbito da nossa CEMIG. Feitas essas considerações, as minhas perguntas. Eu tenho, senhora Ivna, um e-mail, na verdade, a gente teve a oportunidade de analisar vários e-mails, é um e-mail da senhora endereçado ao Osias da Silva. O assunto, novas contratações no jurídico, evitar alta disseminação na SL. O seu e-mail diz o seguinte, Osias, boa tarde, nas regras atuais válidas, a exigência de parecer e todos os documentos relacionados nos processos de inesibilidade ainda existem. Esse é o e-mail de 11 de maio de 2021. Esse foi um ponto abordado pela AI nos relatórios de auditoria que estamos respondendo e que você tem acompanhado. Explicamos a questão de um documento suprir a necessidade de outro, abre parênteses, conforme citado abaixo pelo Leonardo, inclusive, mas ainda assim foi apontado como não conformidade pelo atual regimento da IJ04. Nesse sentido e dada a sensibilidade do objeto contratado, peço sua orientação de como vamos conduzir haja vista que até que tenhamos uma IJ04 revisada, temos que seguir a atual redação, segundo a auditoria interna. É um e-mail relativamente recente de maio de 2021 que tem tudo a ver com o que nós estamos debatendo aqui. este e-mail questiona o contrato da Terra Tavares Ferrari Elias Rosa Sociedade de Advogados para acompanhamento e intervenção em procedimentos de investigação interna e externa. Esse escritório, cujo contrato é de R$ 1,080,000, com sede em São Paulo, esse escritório foi contratado convalidando atos de dezembro de 2020. aquela situação que eu expliquei. Começa a trabalhar e depois a gente assina. Isso que é em linguagem popular a convalidação. Conforme decisão da diretoria DP 021 de 2021. Entretanto, a proposta do escritório foi enviada para Eduardo Soares somente em 18 de janeiro de 2021. Então, vamos voltar aqui na linha do tempo. o escritório foi contratado convalidando seus atos voltando a dezembro de 2020. No entanto, a proposta do escritório foi enviada para o Eduardo Soares em 18 de janeiro de 2021. E o contrato foi assinado em 14 de junho de 2021, convalidando os seus atos a dezembro de 2020. Essa é a linha do tempo deste contrato. Pergunta. Ao final, essa contratação foi realizada sem o parecer jurídico, bastando as justificativas apresentadas pela própria diretoria. A pergunta é, a senhora cita aqui no seu e-mail, o que a auditoria interna respondeu sobre essa situação? É a minha primeira pergunta. Eu tive... A senhora pode só arredar um pouquinho o microfone para eu escutá-la melhor? Melhorou? Sim. Quando eu sumi a gerência e logo depois eu tive conhecimento desse relatório da auditoria, auditoria interna, com esses apontamentos, eu conversei com a equipe para poder entender essa questão dos documentos, o que estava faltando. E aí foi nesse momento que eu mandei esse e-mail para o Osias, porque a gente tinha naquele momento, naquele momento, aquela instrução jurídica que regula as contratações diretas. E quando a gente observa uma ausência de algum documento, chamou atenção e eu levantei essa questão, porque aí a gente encontra o relatório da auditoria, que eles elencaram ali alguns pontos. E após essa reunião com a auditoria interna em que foi comentado isso tudo, foi criado um plano de ação, um plano de ação para que evitasse recorrência desses pontos. Então, um dos planos de ação que saiu de lá foi que seria revisto as normas internas e o regulamento interno da CEMIG. E isso está em andamento, está acontecendo. Só para eu poder compreender, então foi formalizado. Agora, no ano de 2021, nesse final de primeiro semestre, início de segundo semestre, um plano de ação interno na CEMIG para... É, porque com base nesses apontamentos que foram feitos e que foram verificados, foram arguídos, voltamos às áreas e foi informada que a questão do parecer não era necessário porque a análise jurídica já estava contida na PD, eu fiz essa argumentação no e-mail, falando que não está muito claro na norma, que aí fica dúbio, subjetivo, se a gente fica difícil de interpretar nós da equipe operacional. E a ação que foi tomada internamente é que essa norma jurídica, ela está sendo revista na companhia. Ela está passando por revisão. Mas isso não muda o que ocorreu, pode mudar daí para frente se ela for mudada. Sim, mas aí nesse período está sendo, tem essa validação, a auditoria está acompanhando a área de controles e riscos de que em determinadas situações em que a diretoria jurídica apresenta a matéria na diretoria e expede ali na PD, na proposta de deliberação, os argumentos e a conclusão que estaria no parecer aquilo seria suficiente para o processo. se mudar a regra. Isso não está na regra. A regra não foi mudada. Então, nós estamos analisando conforme as regras que estão em vigor que estavam naquele tempo. A gente não pode alegar o seguinte, olha, estão pensando em mudar, não vai exigir mais nada, vai ser a regra do boteco. O boteco é meu, eu mandei vender na caderneta, vende na caderneta. Eu mandei entregar de graça a cerveja, a boteca é meu. Então, essa é a regra do boteco. Enquanto não tiver em vigor na CEMIG a regra do boteco, tem que colocar e analisar as questões a vidas com as regras existentes nos manuais, nos regulamentos da CEMIG em vigor. Se for implantada a regra do boteco, a gente provavelmente não vai ter dificuldade em fazer essas coisas que estão sendo feitas lá, mas, por enquanto, a regra do boteco não está em vigor oficialmente na CEMIG. Oficialmente, na prática, parece que sim. Mas eu, como relator, eu gostaria que a senhora tentasse concentrar suas respostas analisando as questões com base nas regras que estão em vigor e que estavam ao tempo em que foram feitas. Porque senão a gente... Ah, estão até pensando em mudar, quem sabe muda, fazendo... A regra é essa. Diante dessa regra foi feito isso. É regular? Parece que não. A meu juízo. Às vezes, a seu juízo, sim. Mas eu queria fazer esse apelo que nós fizéssemos a análise e que o seu depoimento fosse embasado nas regras em vigor e não sobre uma hipotética mudança de regras para a implantação de direito da regra do Boteco que já está implantada de fato na CEMIG pelo que a gente tem demonstrado na CPI. A senhora quer responder? Posso? Mas eu não entendi muito a minha pergunta. Pode repetir? Veja se eu entendi corretamente, então. A regra interna é exigir parecer. Lá na instrução jurídica ela menciona parecer jurídico e propósito de liberação. Não entendi. A regra interna da CEMIG é exigir parecer. Sim ou não? Sim. Sim. E aí, esse plano de ação que a senhora está citando é exatamente para rever essa regra interna que tem situações que pode ter parecer e tem situações que não precisa. É isso? Eu não sei exatamente o que eles vão revisar na norma. Isso é uma competência jurídica. Mas o que está hoje tem lá elencadas documentação e a gente precisa de parecer autorização da diretoria tem que ter uma nota técnica é a documentação do fornecedor. Então, quando tem essa documentação toda completa a área que está solicitando a contratação de serviço anexa a um chamado no sistema que cai para a gente e a gente processa aquilo tudo. Num processo com os atos emite o contrato e dispara para as assinaturas. Quando vem alguma coisa diferente disso que é o caso que foi citado que não tinha um parecer mas que tinha uma PD a gente questiona porque quando eu sigo a norma internamente a gente questiona olha, verificamos a ausência desse documento e em todos os casos em que aconteceram essa situação veio uma deliberação de que aquela situação era suprida pela proposta de deliberação. a proposta supri como eu estou pensando em mudar não precisa mais? É essa a lógica? Não, não aí é no caso da contratação mesmo do processo de contratação não da norma eu não sei se eu me fiz clara Eu não estou entendendo Pela ordem posso deputada Beatriz? O que a gente está ouvindo aqui é muito grave Senhora Ibra a senhora está nos dando um depoimento em outras palavras para quem está assistindo o que é ilegal está se tornando legal A senhora tem ciência só pode parar na cadeia diante do que a senhora está colocando para nós sendo conivente com uma diretoria jurídica que faz as regras e faz o jogo que é regra de boteco é muito sério a situação que estão colocando a senhora quem entende um pouco de administração pública um pouquinho de leis das estatais o que a senhora está colocando aqui é gravíssimo e estão colocando a senhora numa saia justíssima com todo respeito deputada Beatriz Serqueira mas eu precisava alertar a depoente como testemunha que ela é do quanto estão colocando-a em perigo que é exatamente o que essa CPI está investigando a senhora a senhora como mãe a senhora como esposa está correndo um grande perigo de ir para a cadeia desculpa presidente mas eu precisava alertá-la posso continuar presidente 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 Cassio pela ordem a palavra está com a deputada Beatriz aí se ela quiser conceder ou a parte muito obrigado deputada Beatriz com todo respeito que eu tenho pelo professor Clayton nós estamos aqui nessa CPI eu participei juntamente com o deputado Cassio da CPI do fura fila o Cassio fez um belíssimo trabalho foi aprovado o seu relatório com unanimidade eu acho deputado professor Cleito que nós vamos ter um relatório nós temos um relator aí o deputado Sábio Souza Cruz e é um homem conhecido pode até gostar e não gostarem dele mas o reconhecimento da sua inteligência da sua capacidade reconhecida por todos aqui dessa casa até aqueles que não concordam com suas posições ideológicas mas eu estou participando aqui hoje pela primeira vez mas o que eu o que me deixa desconfortável é esse posicionamento que o senhor coloca perante uma testemunha que da maneira que o senhor falou com ela que ela pode ser presa envolvendo o nome da família de filhos tudo mais a gente cria um constrangimento até pelo depoimento pelas coisas que ela vão falar que ela poderia nos falar aqui dentro de uma dentro de uma CPI que está procurando dar uma resposta à sociedade sobre uma empresa CEMIG que é dos mineiros não é do governador não é do presidente da CEMIG tem uma parte de acionistas também que estão que devem ter até confiança na atual administração porque até hoje eu não vi nenhuma manifestação nós temos inclusive acionistas lá que tem 12% do capital da CEMIG então com todo o respeito que eu tenho por vossa excelência eu acho que essa colocação agora depois no relatório do Estado Sávio podemos até fazer todo tipo de ele pode fazer todo tipo de acusações de iniciamento mas a maneira que o senhor coloca isso aí nós estamos criando um certo constrangimento uma funcionária da CEMIG concursada que tem uma carreira que chegou o cargo de gerente que pode prejudicar inclusive que não está acostumada com esse ambiente nós estamos aqui acostumados deputado Sávio que eu acho que é o mais antigo aqui da Assembleia nós estamos acostumados aqui eu estou aprendendo ainda com Sávio com Cássio com outros aqui aprendendo a conviver aqui com esse ambiente a gente tem nossos embaixos nossas discussões mas depois vamos lá no Zezão tomamos nosso café mas ela não está acostumada com esse ambiente de penais então da maneira que o senhor colocou aí o senhor vai acabar constrangendo o seu depoimento a sua fala e vai levá-la num estado de nervosismo que pode inclusive prejudicar as informações importantes que o senhor está inclusive percebendo dentro da sua avaliação informações importantes mas quando o senhor coloca isso faz um pré-julgamento essas avaliações que o senhor está fazendo do depoimento dela o próprio depoimento dela pode prejudicar o que está sendo extraído o que está sendo aproveitado o depoimento dela o senhor está trabalhando aí nesse caso contra a CPI me perdoe mas tudo que ela está dizendo aqui o senhor está achando não estou achando não deputado eu estou em cima só concluir tudo o que o senhor está dizendo aí sobre o depoimento dela sobre as denúncias que vão ser importantes para a CPI quando o senhor faz uma intervenção dessa maneira a gente pode perder a colaboração a participação dessa testemunha seria isso presidente desculpa aí o presidente como eu fui citado a palavra continua com a deputada Beatriz se ela quiser mas eu fui citado pelo deputado Roberto Andrade deputado Roberto Andrade eu até peço escusas pela exaltação mas é todas as pessoas que chegam aqui no âmbito dessa CPI a gente procura consultar quem são as pessoas que vêm quando a Ivna veio para cá as referências em relação a ela são as melhores possíveis eu não tenho dúvida que nós estamos diante de uma pessoa do bem quando eu coloco que ela é mãe quando eu coloco que ela é esposa não é para constranger é para que ela pense na família agora não estou fazendo ilações com todo respeito ao senhor eu estou aqui nessa CPI como primeiro requerente como subrelator vou contribuir com esse relatório e antes de começar qualquer oitiva eu estudo muito para estar aqui deputado Roberto Andrade quando eu chamo a atenção da senhora Ivna em relação a isso é por uma questão simples ela está aqui na condição de servidora ela tem a obrigação de como servidora não cumprir determinações ilegais simples há uma regra que determina a elaboração de parecer a gente já começou aqui deputado Roberto Andrade a entender como que as coisas funcionam na CEMIG há uma regra que determina a elaboração de parecer jurídico e PD ela está dispensando isso nós temos um e-mail onde ela dispensa isso no e-mail quem passa essa informação para ela não tem compromisso com ela não tem compromisso com orientação de maneira orientação que vem de maneira informal então senhora Vila eu peço desculpas eu simplesmente alertei porque a senhora está sendo vítima vítima a senhora aqui para mim é vítima por isso que eu não quero constrangê-la deputado Roberto para mim ela aqui é vítima de um sistema de ilegalidade e aí não entendi porque a senhora se dirigiu só a mim porque quem usou aqui o termo quem usou o termo aqui prática de boteco foi o deputado Sra. Sousa Cruz eu simplesmente reforcei agora no âmbito da administração pública o depoimento dela faz com que a gente se preocupe com o futuro dela que inclusive acabo de receber aqui até mesmo um contrato depois eu vou fazer isso na minha pergunta contrato com duas empresas que levaram a senhora Ivna a depô no Ministério Público então deputado Roberto Andrade o senhor sabe meu respeito ao senhor minha admiração mas gostaria de deixar claro que aqui não há constrangimento pelo contrário quero é protegê-la pelas referências que foram dadas inclusive trazidas aqui pelo depoente Leandro que o tempo todo elogiou o seu trabalho e muitos servidores da SEMIG elogiaram a sua postura mas eu simplesmente coloco que estão colocando a senhora servidora de carreira com um pai que 30 anos esteve na SEMIG estou correto? correto numa saia muito justa numa saia muito justa não me entenda mal a senhora Ivna presidente obrigado a palavra está com a deputada Beatriz Serquilha eu posso só manifestar? sim claro primeiro eu aceito as desculpas não tem problema deputado eu só queria fazer um esclarecimento de que jamais eu deixaria passar um processo na minha gerência se ele tivesse uma ilegalidade então eu procurei saber exatamente se aquela situação era ilegal e pelo que eu verifiquei no quesito legalidade não fere ele fere um normativo interno da SEMIG aí é uma questão de governança e isso eu levantei no apontamento da auditoria interna para o meu diretor e isso teve os desdobramentos que vão levar inclusive a essa revisão então é só para falar que ilegalidade eu jamais permitiria passar obrigada obrigada ainda dentro dessa explicação que a senhora está nos dando da questão da regra interna que está em vigor quando a senhora identificou que o procedimento estava ferindo a nova interna da empresa a governança a quem a senhora se reportou hierarquicamente superior a senhora ao meu diretor como é o nome dele Osias Galantini teve alguma resposta sim ele procurou a diretoria acho que diretoria jurídica de compliance a gente fez reuniões com a auditoria interna explicou a situação e teve essa deliberação de que seria revisto procedimentos internos no sentido de simplificar as contratações uma vez que a PD já teria esse teor jurídico que seria emitido no parecer jurídico então para o diretor para a diretoria a PD ela supre toda a demanda é isso mesmo exatamente e portanto não seria na visão da diretoria necessário mais parecer jurídico e essas normas internas elas estariam nesse momento sendo revistas exatamente de acordo com o pensamento da atual direção de que uma PD é suficiente isso isso ok obrigada ainda dentro a gente estava falando sobre o contrato da Terra Tavares Ferrari Elias Rosa Sociedade de Advogados no valor de 1 milhão e 80 mil reais esse escritório foi contratado convalidando os atos de dezembro de 2020 só para a gente resgatar o início dos meus questionamentos bem foi convalidado quem convalida algo convalida uma ação anterior de alguém a minha pergunta então para a senhora seria quem de fato contratou esse escritório cuja contratação foi posteriormente convalidada a senhora sabe me dizer quem fez a indicação desse escritório quem fez a negociação e quem autorizou senhora deputada eu não sei o nome da pessoa eu recebi o chamado da área jurídica área jurídica jurídica sim ok já bem para para presidente eu volto depois no sentido de oportunizar que outros colegas parlamentares questionem eu tenho mais umas duas ou três questões eu volto perfeito obrigado deputada Beatriz Serqueira passo agora a palavra ao deputado professor Cleiton obrigado presidente quem eu saúdo de forma especial deputado Sábio Souza Cruz nosso relator deputado Roberto Andrade deputado Zé Guilherme deputada Beatriz Serqueira mais uma vez a nossa depoente seu advogado doutor Tassi está aqui aqueles que estão nos acompanhando mais uma vez Ivna eu quero pedir desculpas pelo tom pela maneira mas aqui me vem aquela lembrança que é um uma passagem bíblica muito conhecida onde Jesus ele vira para Pilates e diz assim tem mais culpa quem me entregou para você acho que é é muito importante lembrar isso aqui mas também quero lembrar uma coisa importante no âmbito da administração pública ainda dentro da sua resposta normas internas regras internas não tem poder normativo regras internas não ultrapassam o poder da lei cede lex dura lex a lei é dura mas é a lei e o que nós estamos acompanhando aqui são tentativas dia após dia de burlarem a lei é bom é bom é bom lembrar também para quem está nos assistindo porque colocam inexigibilidade aqui como algo normal sim é uma modalidade de contratação pública que está na lei quando presentes a notória especialização e de acordo com a natureza do objeto o que se tem falado aqui até para esclarecer quem está nos assistindo não são simplesmente as inexigibilidades são as covalidações de contratos verbais feitos pela semig que depois se transformam em inexigibilidade vamos colocar a ordem nas coisas o problema não é a discussão da inexigibilidade o problema é a cortina de fumaça para contratações ilegais escusas que ferem o âmbito da lei como nós vimos aqui o depoente Daniel Poliano vamos resgatar isso aqui presidente ele disse ele disse que houve um significativo aumento de convalidações que somente seriam feitas em situações excepcionalíssimas houve aumento das convalidações no seu departamento nos últimos meses ou anos senhora Ivina senhor deputado esse ano desde que eu entrei na gerência nós tivemos cinco convalidações dos anos anteriores eu não consigo falar o número ok muito bem queria também chamar os outros deputados para lerem o contrato da Crol é interessante às vezes a gente vê que não se lê o contrato da Crol o contrato da Crol é extenso amplo ele não se refere exclusivamente a uma investigação relacionada ao setor de suprimentos da CEMIG não é só isso não é só isso é mentira se ficar nessa narrativa isso é fake news dessa CPI contrato é amplo contrato ele vai falar disso mas ele vai falar também da famosa lista de furnas e quem leu quem leu o valor econômico na semana passada sabe também do famoso acórdão que saiu no Tribunal de Justiça de São Paulo ao decidir sobre o direito dos acionistas minoritários no famoso caso da Renova em que a Crol contratada para avaliar o desvio de 115 milhões de reais da Renova de um total de 840 milhões que a CEMIG aportou consta lá que a Crol está analisando isso só que nenhum relatório foi entregue até agora estranho isso nenhum relatório foi entregue até agora está no contrato da Crol só para lembrar a população mineira presidente até me perdoa porque a gente precisa fazer a desconstrução de narrativas vamos lá só lembrar aqui Crol 3,6 milhões Lefosse 890 mil reais Terra Itavares 1,09 milhões de reais todos os contratos com empresas de São Paulo de onde veio diretor jurídico da CEMIG que parece ser um deus é um fenômeno do direito brasileiro as coisas que ele tem feito segunda-feira ele vai estar aqui e o diretor presidente da CEMIG que de lá vieram de São Paulo que hoje inclusive descobrimos que queriam levar o escritório para o shopping Iguatemi somadas essas empresas sabe quantos são para investigar uma investigação que já estava sendo feita pelo Ministério Público vou repetir a CEMIG faz um contrato com várias empresas para investigar o que já estava sendo investigado pelo Ministério Público deputado Zé Guilherme 20 milhões 20 milhões pagaria a conta de energia de 134 mil famílias carentes a um preço mensal doutor Elton de 150 reais por mês voltando então a senhora Ivna senhora Ivna nessa manhã chega ao meu gabinete algumas denúncias retratando o mesmo tema que nós levantamos aqui contratações diretas segundo uma das denúncias as equipes de empreiteira estão paradas devido a falta de material e o motivo é que a área de suprimentos não consegue mais atender as necessidades das empreiteiras e a maioria das empreiteiras vejam só estão dando férias coletivas relator devido a falta de material para trabalhar principal motivo desse caos segundo as denúncias são destituições ameaças constantes a empregados de diversas áreas inclusive anteontem recebemos a informação que a senhora e diversas pessoas da área de suprimentos estavam no ministério público prestando depoimento a senhora confirma essa informação que eu estive no ministério público sim confirmo existe falta de material generalizado nas empreiteiras da companhia senhor deputado eu não sei se a falta generalizada a gente teve sim um caso de falta de material esse ano decorrente de processos listatórios fracassados por causa da pandemia os fornecedores alegaram uma disruptura do mercado muito grande seja de insumos seja de variação de preços e a gente teve diversos processos listatórios fracassados e isso gerou sim um problema de falta de material mas que a gente já conseguiu reverter isso desde os meados do ano a gente está conseguindo trazer esse suprimento a sua forma normal a senhora confirma que essas empreiteiras estão dando férias coletivas para os seus funcionários eu não sei te informar eu não trabalho com os empreiteiros ainda sobre o tema a senhora confirma que está publicado na intranet na página de suplementos uma lista contendo 498 itens de material e ferramenta e que as gerências regionais no caso sete gerências de expansão de média e baixa tensão sete gerências de execução de serviços comerciais e emergenciais e três gerências de implantação de empreendimentos de alta tensão foram orientadas pela área de compras sobre a liberação para efetuar compras diretas ou sem licitação o senhor deve estar mencionando um procedimento recente que foi aprovado de compras descentralizadas essas compras elas são dispensas de licitação limitadas ao valor da lei em 50 mil para material e serviços e no caso de obras de engenharia 100 mil essas compras elas eram até então realizadas por nós nossa área só que quando a gente recebe toda a demanda do grupo semig essas demandas entram em gargalo e geram um atraso muito maior às obras do que já estava acontecendo então por esse motivo a diretoria entendeu que seria prudente a gente fazer essa descentralização temporária para que as áreas possam descentralizadamente dentro dos procedimentos requisitos que foram passados e do limite financeiro de 50 mil reais fazer as compras descentralizadas a senhora não acha que isso é uma forma de fracionamento fazendo várias dispensas para fugir de licitação que aí eu vou fazer as contas aqui para quem está nos assistindo e para os outros deputados aqui entenderam olha o impacto dessa medida se cada um dos 17 gerentes comprar um item de material no limite proposto somente para um item nós teremos 850 mil se cada gerente efetuar a compra de todos os itens ou seja 498 itens no limite proposto seriam 423 milhões e 300 mil 17 vezes 498 vezes 50 mil em compras sem licitação partindo da premissa que o consumo anual de material é da ordem de 500 milhões significa que praticamente tudo está sendo comprado sem licitação como que a senhora vê esse tipo de ação a senhora não está acompanhando a CPI não é preocupante uma atitude dessa no meio de uma CPI senhor deputado esse processo ele está sendo repassado para as equipes com muito critério com muito cuidado foram feitos já treinamentos instruções passo a passo área de riscos e compliance auditoria e a diretoria jurídica participaram inclusive do workshop que foi dado então os gestores lá nas regionais que forem fazer essas compras eles estão cientes das limitações de valores e que essas compras não vão resolver um problema de uma obra como um todo porque o valor em tese não vai abarcar o problema mas pode ser que em alguma situação pontual aquela compra de dispensa de licitação vai resolver o problema mais algumas perguntas aqui ainda presidente no processo de contratação da empresa WeWork eu vou dispensar isso aqui que o deputado Sábio Sousa Cruz já me contemplou vamos aqui então para a Croll a grande Croll aqui em 30 de 11 de 2020 a Croll enviou sua proposta para o senhor Luiz Vielec acho que a senhora também fez essa pergunta aqui então vamos para Terra Tavares Ferrari Elias Rosa Sociedade de Advogados para o Serviço de Investigação Corporativa contrato celebrado com o escritório Terra Tavares informa a convalidação dos atos praticados a partir do dia 18 de 1 de 2021 esse escritório é liderado pelo senhor Márcio Fernando Elias Rosa o depoente Leandro Corrêa de Castro informou a essa CPI que o senhor Márcio Elias estava presente na reunião de destituição e afastamento do corpo gerencial de suprimentos em 8 de 1 de 2021 como que a senhora explica isso serviços prestados pelo senhor Márcio Elias anteriores a 18 de 1 de 2021 ficaram sem cobertura contratual a senhora sabe se eles foram pagos senhor deputado eu não consigo te responder essa pergunta eu não participei da contratação e nem da gestão do pagamento e nem do processo de investigação tá ok a senhora foi responsável direta pelas compras da Bras Cooper e da Nova Energia que estão sendo investigadas pelo Ministério Público de Minas Gerais não senhor eu fui responsável pelo processo listatório pelo processo listatório por que que esse processo está sob investigação esse processo ele foi ele entrou em investigação porque parece que houve denúncias quanto a qualidade do cabo que foi fornecido pela empresa do ano durante o ano de 2020 a senhora era gerente de gestão de imóveis confirma? confirmo entre outras responsabilidades a senhora respondia por layouts e definições acerca de salas imobiliários do prédio sede da CEMIG confirma? confirmo em 25 de 2 de 2020 o site O Tempo publicou uma reportagem na qual afirmou que o senhor Cássio Azevedo então secretário do estado de Minas Gerais e proprietário da empresa AIC possuía uma sala executiva no 18º andar do prédio sede da CEMIG inclusive a reportagem informa que o diretor Hudson Félix teve que ceder a sua sala para o senhor Cássio Azevedo a senhora confirma isso? senhor deputado eu não tenho essa informação o que nós fizemos em 2020 foi uma reforma no 18º andar em que mudou todo o layout e foram feitos pools salas amplas com mesas de vários diretores e algumas salas salas de reuniões mas eu não sei quem as ocupava a senhora então a senhora quer repetir de novo? eu vou dar oportunidade para a senhora responder novamente a minha pergunta sim a senhora confirma que o senhor Cássio Azevedo tinha uma sala no 18º andar do prédio da CEMIG ou a senhora não tem conhecimento? eu não tenho conhecimento então a senhora não sabe se alguém mandou disponibilizar uma sala executiva para o senhor Cássio Azevedo? não tenho conhecimento nem qual era o objetivo? também não deputado Cássio depois eu retomo com a palavra o deputado Zé Guilherme muito obrigado senhor presidente Cássio cumprimentando deputados e deputadas que acompanham esta sessão e eu gostaria de inicialmente dizer uma coisa o Ministério Público mineiro ele está fazendo uma investigação tanto que a senhora Ivna nos confirma que ontem foi ouvida pelo Ministério Público né então havia um forte esquema de corrupção na CEMIG por isso se justificou a contratação da CRO o nobre deputado professor Cleito agora mesmo disse que dentro do escopo do contrato fala de uma investigação também de um rombo de um investimento da CEMIG e de um desvio de mais de cento e tantos milhões de reais então isso é fato é fato o Ministério Público mineiro não se prestaria a fazer um tipo de investigação que está fazendo há tanto tempo se não fosse uma coisa real ele está finalizando isso ouviu várias e várias pessoas ouviu empresas ouviu funcionários então isso é fato fato havia um esquema forte de corrupção dentro da CEMIG ponto senhora aí deputado 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 é só para dizer que os 115 milhões estão referentes à questão da renova em São Paulo não aqui de Minas Gerais só para esclarecer obrigado sim mas a notícia que trouxe é de uma investigação de um desvio eu estou dizendo não estou entrando no mérito entendeu deputado a senhora trabalhava na superintendência de suprimentos quando foi elaborado o edital do pregão para aquisição de cabos condutores cuja vencedora foi a empresa Nova Energia sim senhor deputado pode nos explicar como é o mercado para fornecedores de cabo rapidamente como é o mercado cabos normalmente nós temos muitos fornecedores geralmente e a CEMIG consome como é óbvio um volume enorme de cabos por ano é lógico muito nosso consumo é alto de cabos os contratos tem valores significativos e tem muitos fornecedores participando e são vários tipos de cabos já foi citado aqui hoje a Bras Cooper na época desse pregão se encontrava em situação econômico financeira crítica em recuperação judicial é verdade? eu não sei te afirmar eu sei que a Bras Cooper estava com problema de cadastro na CEMIG na época eu não sei exatamente qual problema era a Bras Cooper tinha um histórico ruim de fornecimento anterior a esse pregão? tinha a Bras Cooper tinha performado mal em alguns fornecimentos anteriores e nesse processo em questão ela nem pôde participar tá a senhora pode fazer um histórico de problemas de fornecimento da Bras Cooper em outros contratos anteriores a esse pregão em que a nova energia venceu? senhor deputado eu não consigo contextualizar o histórico dos fornecimentos anteriores porque a gestão era feita em outra área eu cuidava do processo licitatório mas eu tinha conhecimento quando dessa licitação de que tinha uma área a área da engenharia da CEMIG que tinha tido duas recusas de entregas por questões de qualidade a senhora alertou os seus superiores? sim senhor quem eram os seus superiores à época? eu reportava diretamente ao superintendente de contratação de materiais e serviços qual é o nome deles? senhor Anderson Fagundes ok a época do pregão a Bras Cooper tinha cadastro e homologação na CEMIG? não a Bras Cooper não a Bras Cooper estava inabilitada de participar do pregão sabemos que as duas empresas Bras Cooper e a Nova Energia pertencem ao mesmo núcleo familiar o sócio da Bras Cooper é pai do sócio da Nova Energia a Nova Energia era produtora de cabos ou era revendedora da Bras Cooper? a Nova Energia revendia os cabos revendia os cabos sim a senhora fez algum estudo análise ou trabalho cronológico sobre a relação da Bras Cooper e a Nova Energia? sobre a relação das duas empresas não eu nem sabia que eles eram parentes inclusive sabia como revendia material do outro a senhora acha que a Nova Energia foi uma manobra utilizada pela Bras Cooper para fornecer os cabos caso não vencesse a licitação? eu não sei de formar se foi manobra foram realizadas avaliações técnicas industriais até isso na fábrica da Bras Cooper? eu tive conhecimento que sim elas foram aprovadas? não foi gerado o relatório com as não conformidades da Bras Cooper? eu imagino que sim porque toda inspeção tem um relatório ao final esse relatório foi divulgado? no processo licitatório eu não tive posse desse relatório não sabemos que o senhor Vanelli o senhor Ivanilson pediram ao senhor Rodrigo Marques para não divulgar o relatório inclusive o que é gravíssimo Vanelli e Ivanilson pediram ao Rodrigo para que ele alterasse o relatório senhora sabe por que? eu não tenho essa informação houve alteração das condições do pregão em relação a homologação? sim senhor por que? nós recebemos uma solicitação da área de planejamento que alterasse a condição de participação de fornecedores homologados para pré-homologados sabe se essa alteração das condições era uma situação que ocorria com frequência? naquela época estava acontecendo mais processos com algumas contratações por pré-homologados porque em alguns casos não tinha fornecedores que tinham todos os ensaios e às vezes alguns ensaios também para ampliar a competitividade os ensaios eram muito caros então se optava em fazer alguma verificação técnica e deixava pendente alguns ensaios e se aquele vencedor aquele fornecedor viesse a ser fornecedor ele teria que então realizar os ensaios e completar a homologação antes da entrega dos materiais quando houve essa alteração quem eram as lideranças superintendente e gerente da área é de qual área dessa área que a gente está falando sobre a condição de da homologação da homologação tá nessa época a área de suprimentos ela tinha duas superintendências sim a superintendência de planejamento de suprimentos e a de contratação né do planejamento de suprimentos o superintendente era o senhor Paulo Vanelli e os gerentes o Fernando Bueno Ivanilson Maciel e o Leandro Corrêa de Castro e a Rosana não eram só os três mesmo e no caso da MS que era a nossa área de contratação o superintendente era o Anderson Fagundes eu era gerente de aquisição de material o Diego de contratação de serviços e o Rodrigo Marques ele assumia a função de qualidade e logística tá como eu ouvi essa atoração foi gerado adenda ou edital do pregão sim emitimos uma adenda o adendo foi publicado foi publicado mesmo com a alteração da condição de homologação para pré-homologação né a Bras Cooper passou a atender as condições da pré-homologação a Bras Cooper não caso a Bras Cooper não participou do processo quem participou foi a Nova Energia fornecendo os cabos Bras Cooper sim então nessa situação sim os problemas relacionados a Bras Cooper geraram algum transtorno para a CEMIG como a paralisação ou atraso de obras senhor deputado essa informação eu não sei te afirmar porque a gente a minha participação foi até a emissão do contrato e encaminhamento para as assinaturas dali para frente ele era gerido pela área do planejamento dos suprimentos e logo depois também dois, três meses eu mudei de área eu fui transferida para a área de imóveis a senhora sabe informar se a CEMIG passou por problemas de abastecimento com cabos em 2019 é senhor deputado eu não acompanhei esse assunto à época eu estava muito envolvida nos assuntos de imóveis a senhora tem conhecimento de onde ou qual setor o senhor Vanelli trabalhava antes de ir para a superintendência de suprimentos ele trabalhava na distribuição bom nos documentos enviados a SCPI observamos que o senhor Vanelli trabalhou anteriormente na área de distribuição portanto era um senhor que conhecia todo o processo na CEMIG a senhora já ouviu falar na lojinha do Vanelli não senhor senhor presidente fica claro o favorecimento à empresa Nova Energia que parece ser uma empresa de fachada da Bras Cooper mesmo tendo um histórico ruim de fornecimento cabos de má qualidade empresa em recuperação judicial com inspeções reprovadas a área de suprimento alterou o edital do pregão não o publicou de modo que a empresa pudesse concorrer senhora sobre uma pergunta que foi feita pelo nobre deputado Roberto em um pregão de 500 milhões a vision com capital de 500 mil reais pregão era de 500 milhões a vision com capital de 500 mil reais teria e teria sido a vencedora sem ter a capacidade econômica financeira porque se vai participar de um pregão de 500 milhões e se tem um capital de 500 mil isso está bem claro e o pregão é o 530 G 0 9671 a senhora tinha qual a percepção da vision no mercado era boa era ruim qual que era a sua percepção sobre essa empresa senhor deputado eu ainda não consigo assim de cabeça recordar pelo número do processo mas o que os processos que eu tive mais participação em contato com essa empresa vision foi um de subestações compactas integradas que a gente chama de CCIS e esse processo realmente deu muito problema eles atrasaram bastante o fornecimento a senhora pode me dizer que eles ganhavam porque o preço estava muito abaixo do mercado devido a baixa qualidade é no momento da licitação eu não conseguia saber se era baixa qualidade eles atendiam todos os pré-requisitos que foram exigidos a documentação técnica passou na habilitação técnica comercial então naquele momento da contratação eles estavam aptos durante o fornecimento que eles apresentaram os problemas ok por hora agradeço senhor presidente eu que agradeço deputado Zé Guilherme passo novamente a palavra deputada Beatriz Serqueira para seguir nos seus questionamentos obrigada presidente senhora Ivina agora eu quero conversar um pouco sobre a contratação da WeWork para o escritório da Semiga em São Paulo eu tenho vou fazer a leitura de dois e-mails e o questionamento para a senhora um e-mail de Eron Lopes Pereira no qual a senhora foi copiada datado de 23 de julho de 2020 período da manhã o e-mail diz o seguinte bom dia Maurício na avaliação consideramos a necessidade da empresa o padrão oferecido pelas salas ofertadas e a obrigação legal de contratar o menor preço quando avaliamos a GoWork com a mesma quantidade de posições dos demais seis posições o preço da Regus passa a ser menor e portanto viabiliza a contratação lembrando que a localização da Regus é no JK mesmo local da WeWork local que interessa a diretoria portanto avalio que a Regus seja a melhor opção pois atende a questão de preço e qualidade depois tem um e-mail de 25 de agosto de 2020 período da tarde da senhora para o Leandro Correia de Castro dizendo o seguinte Leandro boa tarde temos que fazer uma contratação de um escritório em São Paulo para atendimento à presidência entre parênteses WeWork foi aberto o chamado 21-69-695 que parece estar com a Nubia e o contrato tem que iniciar a partir de 1º de setembro conforme proposto conforme proposta e demanda dos diretores peço por gentileza priorizarem a emissão desse contrato agradeço o atendimento e ficamos à disposição estudamos aqui intensa troca de e-mails e verificamos a constante cobrança de urgência para a contratação deste espaço para o escritório da CEMIG em São Paulo contratação mais uma vez foi feita por inegibilidade de licitação a senhora sabe pode nos informar a razão desta urgência novamente para qual objetivo foi alugado um escritório em São Paulo e por que a contratação não aconteceu para a empresa com menor preço deputada Beatriz já me permite completar sua pergunta sim deputada perfeitamente a senhora saberia dizer qual o valor desse aluguel que a CEMIG paga para essa empresa de work e como nós estamos aqui falando muito deputada Beatriz foi criando narrativas o tamanho do aluguel o tamanho desse escritório aonde se cria uma narrativa de que vai mudar a sede da CEMIG para São Paulo só complementando a fala do deputado professor Cleito porque essa história de que a CEMIG vai mudar para São Paulo isso acho que já é um assunto não é uma narrativa que está se querendo criar aqui que nem objeto aqui da CPI mas eu queria que falasse o preço do aluguel dessa sala onde seria a suposta sede da CEMIG deputado Cássio mais uma vez fui citado pelo deputado Roberto só para informar deputado que nem é narrativa não inclusive na CPI nós vamos provar e eu já tenho a prova de que isso era a intenção dessa diretoria obrigado eu vou só pedir para a deputada Beatriz concluir continuar e deputado Roberto se ela quiser responder tudo bem mas o questionamento está sendo feito a nossa testemunha fique à vontade deputado Beatriz a primeira pergunta eu fiz presidente a senhora quer que eu repita pode por gentileza pode repetir por gentileza sim eu li os dois e-mails um do Heron Lopes Pereira e para o Maurício copiando a senhora depois que foi de 23 de julho de 2020 depois eu li um e-mail da senhora de 25 de agosto de 2020 para o Leandro Correia e aí na análise da documentação que nós já tivemos acesso que foi encaminhada a CPI que nós identificamos foi uma intensa troca de e-mails e uma cobrança constante da urgência para a contratação deste espaço para o escritório da CEMEG em São Paulo o contrato com a WeWork é um contrato de 145.560 reais as minhas perguntas são as seguintes antes disso lembrando que foi uma contratação sem concorrência a senhora sabe me informar a razão dessa urgência por que ou para que qual o objetivo de se alugar um escritório em São Paulo e por que não contrataram a empresa com menor preço essas são as primeiras perguntas entendi obrigada senhora deputada quando o Eron mandou esse e-mail nós concluímos tecnicamente que a Regos era a melhor opção para a CEMEG considerando os requisitos elencados e o valor né no entanto quando a gente foi fechar com essa empresa ela já não tinha mais salas disponíveis no tamanho que a CEMEG necessitava por isso tivemos que partir para outra opção que foi a WeWork somente por esse motivo e com relação a necessidade de urgência eu não sei falar exatamente o motivo mas existia urgência sim de que esse contrato fosse fechado na data que a senhora informou quem informou essa urgência essa urgência vinha de onde é do gabinete da presidência ok obrigado só para que nós possamos compreender do e-mail que eu li que era do Heron Lopes para o Maurício em que ele cita as três que tem a proposta que foi encaminhada a proposta para a CEMEG ou que a CEMEG levantou os valores a WeWork o valor do aluguel era de 4.500 reais a Regos o valor era de 5.048 e foi contratada a WeWork que o valor foi de 9.300 por isso que a gente questiona como que a CEMEG fez a contratação do maior valor por isso o nosso questionamento eu vou ler um outro e-mail e as minhas últimas perguntas o e-mail é de Daniele Cristina Maciel Marques datado de 10 de agosto de 2020 do período da manhã esse e-mail foi dirigido ao Heron Lopes com cópia para a senhora está escrito com cópia não dirigido também a senhora empresados Heron e Ivana bom dia peço nos encaminhar o estudo de serviços corporativos com as opções e custos para locação do escritório em São Paulo considerando os três quesitos abaixo quais são razoabilidade de custos padrão das instalações e serviços oferecidos flexibilidade de oferta com rede de escritórios voltando ao pedido para comparar as empresas incluindo uma tabela ao final que conclua pela WeWork a minha pergunta a senhora disse de onde veio a pressão mas de novo nos fica o questionamento por que havia pressão para contratar a WeWork a senhora sabe informar se esta pressão para forjar uma justificativa foi levada a conhecimento dos órgãos de controle comissão de ética complice auditoria interna conselho fiscal ou comitê de auditoria senhora deputada quando eu recebi esse e-mail eu reportei ao meu chefe de que faríamos o trabalho conforme nós sempre fazemos que é fazendo as três cotações e o documento final que nós elaboramos com base em informações técnicas e que passamos inclusive não concluía pela WeWork não concluiu não concluía pela WeWork tem um comparativo e tecnicamente a nossa orientação era pela Regus que atendia todos os requisitos que eles tinham elencado ok obrigada bem a senhora saberia me dizer então se mesmo com a orientação técnica a orientação técnica final não era a contratação da WeWork foi contratada a WeWork a senhora sabe me dizer se essa situação chegou a ser levada algum órgão de controle da Semig não não sei te informar me permite deputada Beatriz quem deu a ordem para que fosse contratada a WeWork mesmo com a orientação contrária orientação técnica contrária no final acabou se concluindo tecnicamente pela WeWork pela questão do distanciamento do Covid porque naquele momento quando foi feito o estudo que foi em torno de uns 30 dias antes a Regus era a melhor opção quando nós partimos para o contato com essa empresa para contratá-la ela já não tinha uma sala grande como não precisávamos e desse motivo foi para a segunda opção que era a WeWork a minha minha última pergunta presidente mudando de assunto voltando ao escritório Terraz Tavares Ferreira Elias Rosa Sociedade Advogados ou ao escritório Sampaio Ferraz Advogados que junto com a Crol foram contratados por 7 milhões e 656 mil e 42 reais eu gostaria de perguntar a senhora a senhora sabe se os escritórios Terra Tavares e Sampaio Ferraz também estão atuando nas supostas questões e investigação de corrupção que já foram discutidas aqui durante as ACPI que justificou inclusive a contratação da Crol senhora deputada eu não sei te informar se elas estão atuando porque essa gestão e execução do contrato é feita pela área jurídica agradeço são essas as perguntas presidente muito obrigado deputada Beatriz Serqueira indago aos membros desta comissão se há mais algum questionamento a ser feito a senhora Ivna de Sá Machado de Araújo gerente de com a palavra o deputado professor Cleiton senhora Ivna sobre a contratação da IBM Brasil para o serviço de Omnichannel a minuta de contrato utilizada na contratação da IBM Brasil não é padrão da CEMIG no processo de contratação a um parecer jurídico estranhamente emitido pelo diretor jurídico da CEMIG acerca da inexigibilidade em si no entanto não identificamos a análise e parecer sobre a minuta de contrato utilizada pergunta a senhora se atentou para isso houve análise de gerência de direito administrativo sobre a minuta de contrato celebrada com a IBM senhor deputado nós recebemos a minuta revisada pelo departamento jurídico pelos depoimentos é porque não chegou aqui para nós é algo que a gente vai ter que requerer pelos depoimentos do senhor Vantuiu Teixeira e da senhora Silvia Cristiane restou comprovado que a IBM subcontratou a AIC para o serviço de call center essa subcontratação foi feita de forma direta ou indireta para ficar claro a direta para quem está nos assistindo é quando a CEMIG paga diretamente a AIC enquanto a indireta é quando a CEMIG paga a IBM e essa paga a AIC direta ou indireta senhor deputado o contrato que passou por nós foi feito com a IBM com relação a subcontratação eu não sei te informar porque aí a gestão lá da área então de forma direta sim então o requerimento que nós fizemos da CEMIG sobre a comprovação dos pagamentos feitos da IBM devemos acrescentar também os pagamentos feitos também a AIC é para nós sabermos aí qual que é o valor do seu relator qual que é o valor gasto até o presente momento sobre as inexigibilidades de 2021 a contratação das empresas Croll Sampaio Ferraz e Terra Tavares não tiveram pareceres jurídicos e nem os respectivos termos de convalidação de atos como que a senhora explica isso? senhor deputado esses são os contratos em que tiveram a convalidação e tiveram aquela verificação nossa de que não havia o parecer mas que a análise jurídica estava contida na proposta de deliberação a senhora não considera que a documentação dessas contratações está irregular principalmente considerando o relatório da auditoria interna? ela está diferente do que está escrito hoje na instrução jurídica IJ04 diferente seria irregular? ela não tem toda a documentação elencada mas a finalidade da análise ela está contida dentro do processo não em um documento separado mas em um mesmo documento conforme o depoimento dos senhores Daniel Poliano e Thiago Lho parece ser jurídica uma opinião técnica para orientar a diretoria em suas tomadas de decisão nas contratações dos escritórios de investigação notamos que o senhor Eduardo Soares emitiu opiniões jurídicas assinou as PDs e assinou os contratos ou seja nós podemos chamar o senhor Eduardo de um faz tudo como a senhora interpreta o fato do diretor jurídico se manifestar juridicamente favorável para uma contratação em que ele mesmo assina o contrato senhor deputado normalmente o parecer jurídico ele é emitido antes de ser apreciado a proposta de deliberação na diretoria justamente para dar um embasamento jurídico para auxiliar na tomada de decisão nesse caso específico a própria análise foi feita pelo senhor Eduardo o qual tinha o conhecimento e tem a condição de responder juridicamente fazer essa análise melhor do que os outros diretores no caso está ok ele vai estar aqui na segunda-feira obrigado pela resposta a senhora estou na área de suprimentos por quase toda sua carreira na semi a senhora já tinha se deparado com quantidade e valores tão expressivos contratados sem licitação ou seja somente em 2021 já são 1,3 bilhões em contratações diretas a senhora percebeu alguma mudança recente na forma como essas contratações têm sido conduzidas na empresa senhor deputado com relação ao volume de contratações eu posso dizer que em geral todas as nossas contratações sofreram um aumento significativo muito maiores sejam elas de processo listatório listações como de contratações diretas o volume de investimento que foi aprovado é muito grande e nós estamos fazendo um número muito maior e com relação a qual foi a última pergunta a senhora na verdade a senhora não respondeu a minha pergunta eu não estou falando do volume de contratações eu estou perguntando acerca do volume de contratações sem licitação sim e sim então desculpa como o volume de contratações em geral aumentou e o de inigibilidades contratação direta também até por analogia aí permite professor Cleiton claro claro nobre relator senhora Ivner fala no aumento de contratações em razão de investimentos acho que as contratações mencionadas pelo deputado professor Cleiton não guardam relação com investimentos prestações de serviço calcente coisas de rotina que já eram feitas além de escritórios de advocacia etc então para a análise para a sua análise excluídos os investimentos os retoma a pergunta do deputado professor Cleiton houve um aumento no volume de contratações sem certames licitatórios excluídos os investimentos eu não sei de falar comparando com todos os anos e excluindo os investimentos seu deputado existe existem regras de segregações de funções a área solicitante também assina o parecer e a PD é regular isso não na verdade somente nos casos das contratações jurídicas em que a área que está solicitando é o jurídico que emite o parecer mas em condições normais não a área demandante ela solicita a área jurídica para fazer avaliação com base na nota técnica e as informações que eles prestam e a área jurídica faz a análise à luz da lei se enquadra como uma contratação direta ou não então só está afirmando que existe esse tipo de segregação na área jurídica deputado não senhor deixa eu corrigir existe essa segregação na CEMIG certo a minha pergunta então é simples por que não outro advogado Eduardo Soares solicita e ele mesmo atesta a regularidade só não acha isso estranho desculpa é uma pergunta para mim é eu não sei te falar se né porque que ele está emitindo os pareceres né e tem que ver como está né a gestão dentro da área jurídica a senhora a senhora teve reuniões com auditoria interna ou complice a respeito das inexigibilidades realizadas em 2021 a exemplo do que foi relatado pelo depoente Leandro Corrêa de Castro quanto as inexigibilidades de 2020 sim senhor terminando deputado Cássio recebemos uma denúncia anônima de que a área de suprimentos em face da falta de vários materiais para construção e manutenção de redes de distribuição liberou as áreas de campo da SEMIG para efetuarem compras de material sem licitação e de maneira descentralizada como a senhora mesmo confirmou até o valor de 50 mil por item de material sabemos que existem milhares de itens de material e centenas estão em falta no estoque da empresa temos também informação de que há áreas de campo na SEMIG que estão comprando materiais sem licitação na casa de milhões de reais por mês qual o motivo dessa deliberação a senhora acha razoável essa decisão senhor deputado eu não tenho informação de compras de milhões eu tenho informação desse procedimento de compras descentralizadas que foi passado para as áreas de forma responsável por treinamento com todas as informações que inclusive elas ainda estão a gente ainda está treinando as áreas então assim eu não tenho informação dessas compras de milhões eu só queria retomar aqui acho que é importante até para a relatoria para a nossa consultoria eu me lembrei aqui de um detalhe até peço licença um minuto presidente e depoente sobre a prática do senhor Eduardo Soares que solicita a contratação dos escritórios que assina a proposta de deliberação que assina o parecer jurídico e assina o contrato a qual ele mesmo fiscaliza o contrato veja que prática suspeita que está acontecendo última pergunta atividade de construção e manutenção de redes de distribuição é altamente especializada e é do nosso conhecimento que a carga de treinamento dos profissionais é extensa bem como nível de especialização desses atualmente estamos verificando que alguns pregões estão sendo vencidos por empresas de coleta de lixo coincidentemente empresa de coleta de lixo prestando serviço de manutenção de redes de distribuição sabe de onde deputado Sábio Souza Cruz presidente de São Paulo a gerência de compras não é responsável por verificar essa qualificação só um minuto deputado professor Cleito a senhora está trocando uma ideia com o advogado talvez tenha que repetir deputado professor Cleito porque ela está trocando uma ideia com o advogado sobre uma situação que surgiu aqui eu espero eu aguardo eu vou suspender a sessão por dois minutos para que esses enclarecimentos professor Cleito por gentileza é só a última pergunta presidente e aí eu entendo que a depoente estava conversando com o seu advogado então vou retomar a senhora última pergunta por favor atividade de construção manutenção de redes de distribuição é altamente especializada e é de nosso conhecimento que a carga de treinamentos profissionais é extensa bem como nível de especialização desses atualmente estamos verificando que alguns pregões estão sendo vencidos por empresas de coleta de lixo coincidentemente oriundas de São Paulo a gente cita o caso que foi parar esses dias nos jornais de uma empresa chamada Lituceira se não me engano nós já até apresentamos requerimento aqui para fazer oitiva a pergunta vou repetir para todos ouvirem empresa de coleta de lixo fazendo trabalho de construção manutenção de rede de distribuição e de onde a empresa de São Paulo a gerência de compras ela não é responsável por verificar essa qualificação a senhora não acha temerário serviços especializados estarem nas mãos de empresas sem o mínimo de qualificação para a sua execução senhor deputado a gerência de compras de material e serviço ela não cuida da prospecção desculpa eu não consegui ouvir desculpa está me ouvindo agora sim obrigada a nossa gerência de compras de material e serviço ela não cuida da prospecção de fornecedores cadastro e essa verificação se uma vez que a empresa está cadastrada na CEMIG ela tem o login e o senho para participar dos nossos processos legislatórios ela dali para frente ela já está participando do processo obrigado terminei presidente agradeço deputado professor Cleiton pelos questionamentos indago se há mais algum deputado com a palavra deputado Zé Guilherme a senhora em algum a senhora em algum momento trabalhando na área de suprimentos foi solicitada assinar algo que não estava de acordo não senhor um documento que foi enviado a essa CPI relata que a senhora foi solicitada assinar um termo aditivo a um contrato que a senhora não estava de acordo o documento diz que a senhora disse que não iria assinar a senhora estava substituindo Anderson Fagundes isso é verdade eu estou me recordando o fato realmente o meu superintendente estava de férias e havia um pedido de emissão de um aditivo de um contrato que o prazo já tinha expirado e aí eu tive que alertar essa pessoa que eu não poderia assinar esse aditivo porque o contrato já havia sido expirado tá bom obrigado obrigado senhor presidente eu que agradeço deputado Zé Guilherme e chegamos ao final desta oitiva eu aproveito para agradecer a senhora Ivna de Sá Machado de Araújo também seu advogado doutor Rogério Magalhães Leonardo Batista por ter vindo trazer seus esclarecimentos eu agradeço também ao público que se manifesta e nós recebemos aqui algumas manifestações também através do e-mail com algumas denúncias que nós recebemos acolhemos e vamos dar sequência aos trabalhos desta CPI eu vou suspender porque compreende o recebimento e a votação de requerimentos sobre a mesa requerimento dos deputados professor Clayton deputado Sábio Souza Cruz e deputada Beatriz Serqueira requerimento de número 10.194 de 2021 a deputada e os deputados que este subscrevem requer a vossa excelência nos termos regimentais seja encaminhado o ofício ao presidente da ordem dos advogados do Brasil informando acerca da possível existência de violação às prerrogativas de advogados empregados públicos da CEMIG notadamente no que tange ao possível acesso pela empresa privada Croll a informações contidas nos seus computadores funcionais este é o primeiro requerimento que colocam em votação os deputados que discordem solicito que se manifestem pelo microfone não havendo está aprovado o requerimento requerimento em comissão de número 10.192 de 2021 de autoria do deputado Sábio Souza Cruz deputado professor Cleiton e deputado Beatriz Serqueira a deputada e os deputados que eles subscrevem requer a vossa excelência nos termos regimentais seja encaminhado ofício ao governador do estado para as providências que entender cabíveis informando-lhe que diferentemente do que foi por ele amplamente anunciado em suas manifestações públicas a CEMIG não tem permitido aos seus empregados convocados para depor na condição de testemunha perante esta CPI o esclarecimento de todos os fatos que são objeto de investigação requer-se que seja ele informado no citado ofício que as testemunhas previamente aos seus depoimentos têm apresentado a esta CPI correspondências enviadas pela CEMIG advertindo-os da não liberação do dever de sigilo profissional impedindo-os assim de esclarecer todos os fatos objetivos da investigação este é o requerimento que passo a votação neste momento em votação o requerimento os deputados que discordem se manifestem pelo microfone está aprovado o requerimento requerimento em comissão de número 10.193 de autoria do deputado Sávio Souza Cruz deputado professor Cleiton e também da deputada Beatriz Serqueira a deputada e os deputados que subscrevem requer a vossa excelência nos termos regimentais especificamente nos termos do artigo 113 do regimento interno e do artigo segundo da lei federal número 1579 de 18 de março de 1952 a intimação do senhor Carlos Eduardo Altona sócio-administrador da empresa Ezec consultoria em recursos humanos na condição de testemunha para esclarecimento sobre fatos envolvendo a contratação da mencionada empresa pela CEMIG para prestação de serviços de recrutamento de pessoal este é o requerimento que coloco em votação neste momento em votação requerimento os deputados que discordem se manifestem pelo microfone está aprovado o requerimento agradeço a participação e presença do deputado José Guilherme deputado Roberto Andrade do nosso relator deputado Sávio Souza Cruz deputada Beatriz Serqueira deputado professor Clayton e também do deputado doutor Eli Tarquinio pela participação nesta tarde de mais uma reunião extraordinária da CPI cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares e dos convocados determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos e aí e aí e aí e aí